Tudo solto, eles em preguiça Uma tequila, uma tequila Uma tequila Beleza natural, estilo oriental Ela tem sabor de mar, veneno natal Alô seu sinal, e é pro sinal Que eu quero te amar aqui em Natal Respira, o seu perfume é tão bom Respira, já morreu seu batom Na vila, na praia, fumando tudo bom Tu mandou uma tequila Ai, 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 paga no biquíni, na cintura Eu já sinto o calor Vai, 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 meu coração nessa queitura Nessa queitura Meu coração, meu coração fora E a paixão está estampada na cara A sensação é tipo a água que dispara Na ligação dessa beleza Respira, o seu perfume é tão bom Respira, já morreu seu batom Na vila, na praia, fumando tudo bom Tu mandou uma tequila Respira, o seu perfume é tão bom Respira, já morreu seu batom Na vila, na praia, fumando tudo bom Tu mandou uma tequila Ai, 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 paga no biquíni, na cintura Já sinto o calor Vai, 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 meu coração nessa queitura Derrete amor Ai, 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 paga no biquíni, na cintura Já sinto o calor Vai, 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 meu coração nessa queitura Nessa queitura, oh, oh, beleza natural Delorietal Ela tem sabor de má, veneno letal Ao você o sinal E é por sinal Que eu quero te amar aqui em Natal Respira, o seu perfume é tão bom Respira, já morreu seu batom Na vila, na praia, fumando tudo bom Tu mandou uma tequila Respira, o seu perfume é tão bom Respira, já morreu seu batom Na vila, na praia, fumando tudo bom Tu mandou uma tequila Uma tequila Uma tequila Uma tequila Uma tequila Valeu, galera! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!